Direto da redação Jovem Pan, Pan News. O Ângelo tocou na questão da dengue nos postos de saúde e os números da dengue tem assustado bastante. São informações que devem nos deixar bem atentos. O boletim que foi divulgado ontem diz o seguinte, Ângelo e Agnaldo, quase 30% de aumento no número de confirmações em uma semana. Essa é uma primeira informação para vocês comentarem. A segunda informação, o boletim divulgado aponta agora 26.962 casos, uma morte confirmada em Sarandi e a segunda confirmação de morte aqui em Maringá. Será que as pessoas já tomaram pé da situação? Com essas informações em mãos, não dá para agir e reagir como a gente tem feito, né? Que a nossa reação com relação ao mosquito e a infestação, não sei se tem mudado da população no geral, porque 30% de aumento em uma semana é um crescimento exponencial bastante grande. Eu acredito que a população já tenha notado, sim, que a coisa está feia e pode ficar pior. E tanto é que você já vê várias pessoas, grupos, instituições, já fazendo mutirões, né? Junto com essas ações da Prefeitura, de limpeza, porque sabe que tem que combater o foco para não aumentar a coisa, né? O secretário já, praticamente há um mês, já dizia, olha, vamos chegar à epidemia tranquilamente. Então, as pessoas começaram, porque talvez desta vez, as pessoas notaram que gente muito próxima, né? Às vezes até da família ou a própria pessoa pegou dengue. E é um bichinho, mosquito lazarento, que ele vai se renovando, né? Ele vai tendo mutações. Então, quem já teve pode pegar uma outra pior. É algo assim, né? Dengue 1 pode pegar dengue 2. Então, a gente precisa se conscientizar. E a população, pelo menos aqui em Maringá, a gente está vendo as pessoas se movimentarem para coibir, denunciando, principalmente, que é muito bom, né? Chegam várias reclamações e denúncias na Secretaria do Meio Ambiente. Gente, desde o mais simples até os mais bacanas. Vários prédios com piscina, às vezes, desativada, verdadeiros focos do mosquito citadengue. Chama até de criadouro, né? Mais do que foco, é criadouro mesmo. Então, estão chegando várias denúncias. E a Secretaria do Meio Ambiente teve até um caso de um proprietário ali próximo da FEITEP, que estava reclamando do matagal na calçada. Mas o matagal na calçada é responsabilidade do proprietário do imóvel, né? Então, e do outro lado também tinha o matagal, mas é responsabilidade da rumo logística, que é ali da ferrovia, da linha do trem. Mas cada um tem que fazer a sua parte, né? O poder público, a sua responsabilidade e as pessoas. E eu tenho notado que as pessoas estão se conscientizando, sim. Eu só queria acrescentar, a gente vê muito, isso é uma coisa que me revolta ver, essa sujeira, igual você estava falando da menina ontem, no carro da riquinha que jogou o copo. São esses copos, essas garrafas que o pessoal, os cachaceiros de final de semana, de meio de semana também, bebem e largam em poste, jogam no chão, quebra água mineral. São esses os locais propícios para a proliferação dos mosquitos. Então, a má educação é que gera também essa doença. E hoje eu posso dizer que eu falo com propriedade. Dentro da minha casa tem gente com dengue, que não pegou o dengue dentro da casa. Lá a gente não deixa nada, está tudo certinho. A menina da Edemira até elogia. A questão é que chegou uma pessoa, uma pessoa visitou a gente semana passada, e ela estava com dengue. E esse é o grande problema. Aí vai. Na casa dela está todo mundo com dengue. Então, tem que se tomar cuidado, deixa de ser mal educado, não jogue coisas que possam acumular água. Lixo é lixo, guarda no lixo e faça a sua parte. Você está falando de gente próxima, o ouvinte deve ter percebido, o nosso repórter Roberto Lima ficou afastado uns dias, alguém de nossa convivência diária, também teve dengue. Isso é outra coisa que as autoridades têm que ver, acho que um dia a ciência vai chegar nesse ponto. Por que a dengue prefere pessoas feias?